Eu gostaria de uma informação, pois não? Como é a cobrança, Bradesco? Quer ver? O Bradesco tem uma equipe de profissionais especializada em cobranças no Brasil inteiro. Nossa cobrança é sob medida para a sua empresa. Seja ela pequena, média, ou grande. A cobrança Bradesco é assim, sob medida. Cobrança Bradesco. Cobrança sob medida em qualquer lugar do Brasil. Cobrança.